Olá gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa rotina aqui da noite, né? Vou dar uma limpada aqui na cozinha, fazer janta e o que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês. Se vocês gostam, gente, desse tipo de vídeo, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações pra não perder quando tiver vídeo novo e nos seguir lá no Instagram. Isso aqui, gente, ó, é que eu fiz um procedimento que tirou o sinal, tá vendo? Aí tá o pontinho. É isso. Espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Bom, gente, vou começar mostrando como tá a realidade daqui. Tem louça do café e do almoço. Aqui na panela é uma caixeirinha, né, que a gente tá fazendo aqui. Ó, o fogão tá sujo também, gente. Tem umas louças pra guardar. Tem umas louças pra lavar. Até que não é muito, gente, é porque tá bagunçado, entendeu? Ali embaixo eu tenho que dar uma organizada. Do chão, eu tenho que dar uma limpeza. Esse, tem que focar. Ó, gente, esses negócios assim, ó, o chinelão do marido. Esses negócios assim, gente, ó, preto, não é sujeira não, tá? É do piso mesmo. Quando a gente vem morar aqui, já tá. E é isso. Aqui o armário não tá tão bagunçado, não. Essa pinga aqui não é minha não, viu, gente? É da minha mãe. E é isso, gente. Aí eu vou começar tirando toda a sujeira dos pratos, jogando no lixo, que eu gosto de lavar pratos, gente. Eu gosto de organizar tudo antes pra poder lavar. E vocês, organiza tudo ou vai lavando assim mesmo? Eu não consigo, gente, começar lavando assim. Eu tenho que organizar tudo pra poder começar a lavar. Vou começar agora, gente. Eu tenho que organizar tudo pra poder começar a lavar. Eu tenho que organizar tudo pra poder começar a lavar. Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal Misericórdia E aí E aí E aí E aí E aí Tá tudo pronto E aí 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 o meu sinal, gostei lá no Instagram, falando que eu tinha tirado, aí alguns de vocês me perguntaram o porquê que eu tirei, então gente, é porque o meu sinal, ao redor dele a pele tava começando a ficar branca e os pelinhos também, e como isso nunca tinha acontecido, eu falei com o meu obstetra na época, e ele me encaminhou pro dermatologista e o dermatologista explicou pra mim gente, que o meu sinal tava crescendo e por conta disso, a minha pele tava tipo estranhando, sabe, e tava tentando combater o sinal pra ele parar de crescer, tentando eliminar ele, né, aí a pele perdia o pigmento, ficava fraca e esbranquiçada, e ele falou que poderia ser que o sinal continuasse crescendo, ou não, que ele não tinha certeza, aí eu achei melhor tirar antes que o sinal crescesse mais, né gente, e o dermatologista me encaminhou pra um centro de especialidade aqui da minha cidade, foi pelo SUS mesmo gente, eu não paguei nada, e lá um cirurgião plástico retirou, e foi super rápido gente, não doeu, doeu mais a anestesia mesmo, mas e agora não tá doendo tanto, só quando eu mexo as sobrancelhas aqui, que eu sou muito, eu gosto de mexer muito as sobrancelhas aí, dói um pouquinho, e foi isso, espero que eu tenha conseguido explicar o porquê que eu tirei gente, e esse foi o vídeo minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de deixar muito like aí pra mim, tá bom, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, pra não perder quando tiver vídeo novo, nos seguir lá no Instagram, comentar aqui o que você achou do vídeo, sugestões pros próximos vídeos, e gente, também não posso esquecer de agradecer a todos vocês que se inscreveram no meu canal gente, você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, você que não é inscrito gente, se inscreve, vem fazer parte da nossa família que cresce cada vez mais, tô muito feliz gente, que o meu canal tá crescendo bastante, estamos a mais de 12 mil inscritos, rumo aos 15 mil gente, tô muito feliz, agradeço muito primeiramente a Deus e segundo a vocês, obrigado por fazerem parte da nossa família e por sempre nos acompanhar aqui e também lá no Instagram gente, um beijo, obrigado de coração. E foi isso, um beijo no coração de cada um de vocês gente, fiquem com Deus e tchau, tchau.